Música Equipamento Saúde Nebeato Instala e a Centro Excelente Sira durante visita a Papa Francisco, se dá o suficiente. Coordenadora Equipa Integrado no Ministério Saúde para a Preparação e Visita, Sua Santidade Papa Francisco, Madalena Ranjan Hateten, da Dauden Sirhalo na Preparação e Instala Posto Saúde B.C. Clima Nulo no Centro Excelente Ritu, Nebe localiza Iafaten Cardeais e VVIP, convidados no Iafaten Nebe Papa, se visita, se dá o suficiente. Também é a possibilidade, governos e só Satan Equipamento Balú, o de Instala e a Centro Excelente Sira. Agora, se é a Dauden Equipamento, não é o serviço, não é o serviço, não é o serviço, mas, no entanto, a Dauden Equipamentos, não é o serviço, não é o serviço, é o serviço, só Satan. Então também, então, o serviço, não é o serviço, não é o serviço, só Sira Calibra, se dá o serviço caal37, se dá a ouvição completa, vai, centro Excelente Sira, então agora tem que ser água. Então, é o serviço de saúde é o serviço de Mobile Sira, equipamentos para a ressuscitação, equipamentos para a sua mobilização, a sua boa sua luz, e tem que ser o serviço dehinamento. E do serviço de guidance, e do serviço de La Italia Pr behavioural, por exemplo, é a comemais reiematologia digital. e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. e tal, 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 e Apoca e acento do excelente rito de besia o atendimento bacardeais, vive e pi no convidado será. Santina de Jesus, Domingos Bere, Giamen.